Nesse crescimento que o Atlético vive nas últimas temporadas, acho que desde 2016, o Atlético vem conquistando títulos, isso é inegável. Um bicampeonato da Sul-Americana, onde você ganha uma relevância internacional que não existia, o título da Copa do Brasil, algumas conquistas de campeonato paranaense, até mesmo a Levan Cup passando a fazer parte da sala de troféus do Furacão. E junto com esses títulos, acho que vem algumas rivalidades. Destaco principalmente Flamengo e Grêmio, dois times que constantemente estão no caminho do Atlético e times que já derrotaram o Furacão em jogos muito simbólicos, em jogos muito importantes, e também foram derrotados. E junto também dessas rivalidades, vem o discurso do Petralha, que minimiza o rival histórico do Atlético, que é o Curitiba, e busca crescer ainda mais rivalidade contra Flamengo, contra Grêmio, contra Santos, contra São Paulo, contra River Plate e contra Boca Juniors. Eu acho que a discussão que a gente vai ter agora, ela tem o seu lado emotivo, ela tem o seu lado emocional, e esse lado não pode ser ignorado, principalmente quando se fala de um clássico, sabe, mas essa discussão, esse debate ali tem um lado mercadológico muito importante que a gente precisa destacar, beleza? Então vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para mais pessoas possíveis e comentar aqui embaixo o coxa, é rival ou não é? E fora desse âmbito estadual, qual é o maior rival do Atlético? Vou pedir também para você dar uma moral para os nossos patrocinadores, esse final de semana de Atletiba, vai lá na KTO, usa o nosso código 3 pontos e você vai ganhar 20% de bônus para fazer aquela aposta maneiríssima numa vitória do fracão, né? Acho que vai ser um jogo para muito amarelo, para muito escanteio, fica ligado ali nas odds que sempre são as melhores odds na KTO. Rapaziada, é o seguinte, é... Quantas vezes a gente já viu o Petralha falando, né? Pô, o rival do Atlético não é mais o Curitiba, é o Boca, é o Grêmio, é sei lá quem, é o Flamengo. Cara, vamos começar falando desse lado mercadológico, porque eu acho que o Tio Pet, ele não faz nada sem pensar em como vender mais e melhor o Atlético. Eu acho exagero da parte dele. Óbvio, você tem uma rivalidade ali com o Flamengo, você tem uma rivalidade com o Grêmio, mas o Atlético, ele ainda não rivaliza com o Boca e nem com o River. Isso precisa ser dito. E eu acho que ter essa noção vai ser importante para em algum momento a gente rivalizar. O Atlético, ele é um clube muito consciente na questão de organização, sabe? E eu acho que isso faz o clube cada vez dar passos maiores. Essa consciência de aonde quer chegar e como chegar. Para você ser comparado com o River, com o Boca, você precisa ser um time referência, um protagonista numa Libertadores da América. O Atlético pode vir a ser. O Atlético, ele dá um salto na capacidade e na qualidade do seu elenco nessa temporada muito significativo. Hoje, se você olhar os dois elencos, tanto de Boca quanto de River, não acho que a diferença seja tão grande com o Atlético. Talvez o trabalho do Marcelo Galeardo se destaque, mas time por time, eu acho que o Atlético, ele conseguiu chegar bem perto dessas equipes. Mas rivalidade vai além disso. Rivalidade talvez seja o que a gente tem com o Flamengo. 2013, 2019, 2020 na Supercopa, 2021 na Copa do Brasil. Isso é uma rivalidade. Torcedor do Flamengo, ele tem raiva do Atlético. Óbvio que essa raiva não tem que ser alimentada por violência. Mas quando o Flamengo estiver jogando na Arena da Baixada, a gente sabe como é o clima. Tanto que no último jogo que a gente ganha na Baixada, a gente vê como é diferente para o torcedor do Flamengo, para o torcedor do Atlético, para o jogador do Flamengo, para o jogador do Atlético. Eu acho que com o Grêmio é bem parecido por todos os episódios. A remontada é inesquecível para qualquer torcedor do Atlético. Então, assim, é importante você estar entre os maiores, é importante você rivalizar com os maiores, sabe? Eu estou tentando pensar em algum exemplo internacional para trazer para vocês, mas não me vem nada à cabeça. Porque sempre os grandes times, eles têm ali um grande rival, né? Quando você tem uma disparidade muito grande, você tem produtos piores, como é o caso da Bundesliga, como é o caso da Ligue 1, que é a Liga Francesa. Você tem dois times, Bayern e PSG, que se destacam muito. Em algum momento já aconteceu isso na Liga Italiana com a Juventus também. E você perde o interesse naquilo ali, porque você meio que já sabe o roteiro. O Atletiba, eu acho que o desnível é claro. Hoje o desnível no Atletiba é claro. É um desnível em questão de estrutura. A gente vê uma Arena da Baixada, aí a gente vê um Couto Pereira. A gente entende. É um desnível em questão de centro de treinamento. É um desnível em questão de resultados recentes. É um desnível em questão de títulos. É um desnível em questão de alcance. É um desnível em questão de quase tudo. Hoje é muito difícil você ver um equilíbrio quando se fala de Coritiba e de Atlético. Talvez o momento que exista mais esse equilíbrio seja no próprio clássico. E por isso que eu acredito que seja uma rivalidade que jamais vai morrer. Outras podem surgir como vem surgindo. Mas falar que essa rivalidade vai morrer, eu acho impossível. Sabe? Todo torcedor do Atlético tem um Atletiba na cabeça. Pode ser o Atletiba da virada do time de 2018 lá, que depois esses jogadores vão para o principal e acabam sendo referências na conquista da Sul-Americana e dos títulos em sequência. Pode ser o gol de bike do Ilan. Pode ser o gol do Ferreira. Pode ser o gol contra do Berg. São muitos atletibos. O gol do Azeias. Sabe? São muitos atletibos que ainda estão na cabeça do torcedor do Atlético e nunca vão deixar de estar. Mas a parada é... O clássico como um todo... Ele enfraqueceu. Ele não enfraqueceu por causa do Atlético. Ele não enfraqueceu por causa do Atlético. Se a gente pensar em questão mercadológica, ter um Coritiba forte... Eu não preciso ser um Coritiba, sei lá, protagonista do futebol brasileiro. Mas ter o Coritiba como um clube de Série A, eu acho que melhoraria o nível do futebol paranaense, que já é um produto que cresce, já é um produto que melhora. Se a gente ver o nível do campeonato paranaense em si, ele é um campeonato melhor do que ele já foi. Cascavel, Maringá, enfim... Outro, Londrina, Operário. São times que elevam esse nível. Mas a gente não tem... O segundo time existe uma grande diferença pro primeiro. Sabe? Existe uma grande diferença. E essa grande diferença, como eu falei, em todos os sentidos. Se a gente vê o Atlético que tá em campo, o Coritiba que tá em campo... Um time é bom e outro time não é. Sabe? Mas, como eu falei, se existe um momento que equilibra esse momento no Clássico. Um Coxa que tem mais vitórias em confrontos diretos. Um Coxa que tem mais estaduais. Mas, assim... Isso é irrisório. Isso é irrisório. Hoje é muito pequeno isso. Mas é um Coxa que busca crescer nesses jogos. Porque, cara... Você vê um rival tapando o título. Você vê um rival crescendo como... Nunca se imaginou que um clube fora do eixo poderia ameaçar o tal dos doze grandes. E eu acho que até acabou com essa famosa lenda, sabe? Acho que não existe mais essa história de doze grandes. Acho que o Atlético é enorme no futebol brasileiro e todo mundo sabe. Então, pros caras, vai muito no ego. Esse jogo vai muito além de pontuação. Vai muito no ego. E o Atlético, ele precisa entender isso pra entrar competindo no Atlético. Porque o fato de ter menos atletivos. O fato de ter, basicamente, um jogo no Campeonato Brasileiro a cada dois anos. Faz os jogadores do Atlético não entenderem tão bem o que é esse Clássico. Porque você não disputa constantemente uma parada. Palmeiras e São Paulo. Você tem todo dia. Eu tenho certeza que o Dudu sabe o que significa um Palmeiras e São Paulo. Mas será que um... Sei lá, um Terém sabe? Um Terém, acho que é um cara que se destaca em Clássicos. Já jogou grandes Clássicos. Será que o Terém sabe o tamanho de um coxa de Atlético? Então, acho que o clube, ele precisa ir pra esse jogo. Assim como o rival vai estar. Babando. Querendo muito, sabe? Mas a rivalidade, assim, ela... Ela é histórica. Ela é histórica. E, mercadologicamente, seria até positivo pro Atlético ter um grande rival. Mas hoje... Hoje a distância é muito grande, sabe? Hoje a distância é muito grande. Então, quando o Curitiba e o Atlético entrarem em campo, vai ser o jogo da vida do Curitiba e precisa ser o jogo da vida do Atlético. A gente vai ter outros jogos da vida. Mas, até pensando na construção de uma identificação entre esses jogadores que hoje fazem parte do elenco do Atlético, sabe? Com a torcida do Atlético. São jogadores que ainda eu não sinto uma ligação tão forte. Mas, por exemplo, imagina. Um Coelho decide um Clássico. Faz dois gols no Clássico. A relação muda. Se um, sei lá, se o Matheus Fernandes joga muito bem, a relação muda. São jogos-chave pra muita coisa. E eu acho que a gente vem de um jogo muito importante pra encarar esse Clássico. Que é um Atlético que, contra o Corinthians, ele compete num nível muito alto. Sabe? Então, espero que, contra o Coxa, o nível de competição seja muito alto. Porque o adversário vai querer muito. E esse contexto, ele precisa ser levado em consideração. Porque é aquilo. Quando, sei lá, a Argentina, bicampeã do mundo, joga enquanto o Brasil penta, eles querem ganhar de qualquer jeito. Quando, deixa eu pensar outro exemplo. Quando a Fiorentina enfrenta a Juventus, eles querem ganhar de qualquer jeito. Quando o Borussia enfrenta o Bayern, eles querem ganhar de qualquer jeito. Quando o Coxa enfrenta o Atlético, eles querem ganhar de qualquer jeito.